E aí, Michael, vai começar a treinar agora? É? Que horas que é a corrida? Umas... 10 horas. 10 horas? Aqui é a tua equipe? Ah, legal, velho. Tá certo. Tá certo. Tá certo. E aí, Michael! Deixa eu ver aqui. Tá com a apresentação, né? Eu tô com o patrão lá em casa lá. Vamos pra Visele, você vai aqui na frente? Não, não. Cadê? Não, eu vou pegar aqui na frente. Vai lá em casa. Não, vou pegar aqui. Vai lá em casa. Vai lá em casa. Vai pra mim. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. E aí, como é que é o nome dos seus companheiros aqui também? Esse aqui? Arthur. Arthur. Hugo. Ziral. Ziral. E você? Guilherme. Ah, legal. E as bikes? De quem que são as bikes aí? Amarela. Ah, tá pra lá? Essa amarela? Termo. 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 Categoria. Atenção, Renato Rezende, lá no Ambulatório Médico. Renato Rezende, por favor, acompanhar o piloto lá no Ambulatório Médico. Restapeuta. Trecinou. Restapeuta. Em seguida, em seguida. Acabou lá, duas vezes. A zona desceu, não caiu. É o cara, gente. Está bom. Ficou atrás da sua ile. A zona do Médico Médico. Aonde o moleque fica aí, do lado? Salve, Jago. Restapeuta. Quebrou, mano? Quebrou, mano... Quebrou, mano... Quebrou. Quebrou, mano. Quebrou. Quebrou. Quebrou, mano. Quebrou, mano. Nossa, olhando a bola, não é? Não, olha o dedo a bola. Olha o vento, tá mais lindo, vai ver se ele é. Eu levo o leme no cheiro. Eu peguei o cerveja, né? Não, eu já peguei. Tá vendo? Olha, amor! Próximo treino, 17 anos mais. Vamos lá então, próximo treino, 17 anos mais já. Aguardando ali. Essa é a terceira.